É isso aí, é pra ficar registradinho, bonitinho, no DVD, na história aí, pela cultura de Campo Alegre, Louro do Reggae, o Colétio, tem mais uma, essa é nova, essa é lançamento, é o Melô do Maloqueiro 2024. Segura, alô, truta rasta, olha a pedra. Segura, segura, compadre rasta, olha o Maloqueiro 2024. Chama a boca, grava tudo, deixa passar nada. Alô, Jorge, Jorge da Comando, da Colô do Reggae, tamo junto, salve, salve, Jorge. Olha! Alô, vintinho do Reggae, essa é tua, essa é lançamento tua. Alô, vintinho do Reggae, tá? Alô, vintinho do Reggae, salve, salve, vintinho do Reggae. Alô, Diego, Diego, qual é o Senador, Maceió? Alô, Alê, alô, Silva, espera, os grupos férios do Reggae, Maceió. Alô, vintinho do Reggae, esse é o Maloqueiro 2024. Essa é o vintinho do Reggae, Maceió. Segura, vintinho do Reggae. Fala, 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 go burnin' up a bilan. Ai, 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 ai. Seems to me you leave us no other choice. Too long we have been too nice. Why you ignore the profit vice? All the places like fire are nice. Alô, Paulinho, salve, salve, Paulinho. Pastel do Bololo, Paulinho, o melhor de Lusiápolis. Vamos juntos. I'm gonna put my hammer on my chest. É o pastel do Bololo, é o melhor de Lusiápolis. Tá com o loura do Reggae e tá com o truco arrasta. Ai, 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 olha a pedra. When the warriors eyes are open Until you shake it and sleep on a mountain, yeah. Fala, 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 go burnin' up a bilan. Segura! Fala, 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 go burnin' up a bilan. Ludo do Reggae. O coleciona... O coleciona turda música. Reggae collection. Reggae music. Fala, 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 Fala. Fala, 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 go burnin' up a bilan. Fala, 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 go burnin' up a bilan. É isso aí, é a super pedra, com certeza. É o melhor do Maloqueiro 2024, de Maceió pra Lusiápolis. Tem mais uma? Tem mais uma. Tchau, Fala.